Família de Vitor Hugo, abração de agressão contra Manu Gavassi E as enquetes apontam também uma eliminação histórica no Big Brother Brasil E ainda também vai ter o Big Detornado Babu e defendendo Daniel Isso tudo e muito mais, hoje aqui no comentário de BBB Chega povo, chega! Aqui a gente vai trazer o resumo atualizado de tudo que está rolando no Big Brother Brasil Esta casa não para e nós também aqui no canal não paramos e trazemos tudo muito atualizado, muito resumidinho Para vocês ficarem por dentro de tudo, tá? Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal Já se inscreva aqui neste canal maravilhoso, deixe o seu like neste vídeo E eu peço também que você compartilhe o link deste vídeo Quanto mais você compartilhar, mais você estará ajudando Não custa nada, é rápido É tipo, vai bem, tipo, rapidinho Gente, muita gente está dizendo É, Elson faz ao vivo Gente, não estou fazendo ao vivo Porque aqui é onde eu moro, na praia Está com problema de conexão de upload Ou seja, é o que faz o vídeo carregar mais rápido E quando eu faço as lives, ela sai muito travada Então não tem como eu fazer isso neste momento, tá? E se vocês quiserem deixar as mensagens de vocês Tudo que vocês quiserem Vai lá no Instagram do Erickson Cabral No meu Instagram é Erickson Cabral Ou no Instagram do Web TV Angolana E vocês mandam no direct a opinião de vocês sobre o assunto E eu vou estar exibindo aqui, tá gente? Então, é isso A gente vai falar agora sobre o Vitor Hugo Sobre a família do Vitor Hugo E sobre o que está acontecendo Quer dizer que a família do Vitor Hugo Decidiu abrir uma ação de agressão Contra a Manu Gavaz, tá gente? A ação foi aberta E já está rolando aí nas redes sociais Inclusive eu vou estar deixando o link Da página que exibiu aí a reportagem E pelos vistos eles perderam uma retratação É porque segundo eles A Manu Gavaz não só teria tentado agredir fisicamente O Vitor Hugo Como moralmente Ou seja, foi uma agressão psicológica E segundo eles Uma agressão física É Se já faltava noção do Vitor Hugo Falta mais noção ainda na família do Vitor Hugo E a consequência disso vai ser repletida Obviamente nesse paredão Esse paredão do Vitor Hugo Já aponta como sendo o paredão com maior índice de rejeição Nessa temporada do Big Brother Brasil 20, tá gente? O Vitor Hugo inclusive nas enquetes Principalmente na enquete do UOL Ele já apontado como 74% de rejeição lá no UOL, tá? Que é E a Manu Gavaz vem em segundo lugar 13% E Babu Santana aí tem bem pouco mais de 9% Gente E pra continuar falando ainda dessa questão da rejeição No Youtube Alguns canais Apontam aí uma rejeição de até 90% Como deu o que falar Eu não te contei É... O canal do WebTV Brasileira Então a gente tem em torno de 90% de rejeição Aqui no WebTV Angolana Nossa enquete tá muito parecida com a do UOL É... A gente vê aí também uma rejeição de 74% do Vitor Hugo É... Outra questão também que o povo tá falando muito aqui fora É que a gente viu lá no perfil do Vitor Hugo Que a hashtag realmente é pra tirar a Manu Inclusive no perfil tem um link ali É... Indicando aí já pra votar E tirar a Manu Será que eles conseguem tirar a Manu da base? Não sei A Anitta apareceu também em público pedindo pra tomar as contas aí Pra tomar conta da rede do Babu Segundo a cantora Os administradores da conta do Babu Não estão... É... Empenhados aí nem pedindo sequer votos pro Babu Vamos combinar também que o Babu nesse Paredão aí é um quadruvado, tá? É... A votação mesmo tá aí entre Babu e Manu Gavassi Inclusive tem muita gente aí que não gosta da Manu Eu tô gostando mais dela agora porque ela acordou com o jogo e o meu negócio é treta Tendo treta, meu filho, eu tô lá Treta, treta Aí continuando e falando aí do que que está acontecendo na casa Ontem à noite após a formação do Paredão O povo tava lá se perguntando Ah, se o Babu fosse outra semana eu acho que ele sairia Mas essa semana eu acho que a votação vai estar entre ele e o Vitor Hugo Para o povo da casa A Manu Gavassi é a quadruvado nesse Paredão Então a votação tá aí entre o Vitor Hugo e o Babu Só que não, né? A gente aqui fora sabe que não, mas eles lá dentro não sabem A Iva inclusive disse que preferia ainda que o Babu saísse Justamente porque o Babu é a pessoa mais difícil pra eles ali engolirem na casa Inclusive ela voltou a criticar o Babu pela postura que ele teve quando discutiu com o Daniel Ela disse inclusive que o Babu é insuportável e que o Babu não tinha que gritar com o Daniel Só que o Daniel mandou o Babu calar a boca Ó, o Ivi E o povo aqui fora obviamente não curtiu nada essa atitude da Ivi E muita gente já quer a cabeça aí da Ivi, do Daniel E de algumas pessoas aí desse lado das fadas sensatas, tá? O que mais que eu tenho pra atualizar vocês? O que mais tem mais notícia aí? O Pyong também já tava fazendo análise do jogo O Pyong como sempre tem uma visão muito panorâmica do jogo Ele consegue enxergar o jogo Porque ele é muito bom jogador E ele também já fez aquela análise toda do jogo Do que que vai acontecer Como é que vai ser quando o Babu voltar E segundo a visão do Pyong O Babu ainda tem que sair Mesmo quando ele voltar desse paredão Porque ele já analisou que o Vitor Hugo provavelmente Será o eliminado desse paredão Aí eu quero saber de vocês O que que vocês estão achando disso tudo? Essa rejeição toda do Vitor Hugo O Guilherme vai esperar o Vitor Hugo falar O Guilherme comemorou o aniversário ontem, no dia 8 das mulheres O Guilherme que completou o aniversário Fez uma recepção aí com amigos Agradeceu, teve festinha Falando de festinha A Bianca também estava numa festinha E o povo lá tava basicamente numa festinha O Adson tá pelo Rio de Janeiro Aproveitou pra desejar também Feliz Dia das Mulheres Muitas mulheres não curtiram esse desejo Feliz Dia das Mulheres pro Adson Por ser que ele é considerado aí o mais machista da temporada Então é isso meus amores Muito obrigado pela vossa audiência A gente vai estar voltando aqui Comentar no BBB As enquetes e muito mais a qualquer momento Beijo Tchau